Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta! Nossa, maravilhosa campanha aqui de Distant Worlds, mas pra ter vocês comigo. Galera, antes de continuar aqui... Oh, você tá me dando uma grana? Ah! Ah, ah, ah! Ai, 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 obrigado, viu? Ah, ah, ah! Esse cara aqui tá me mandando dinheiro agora. Tá, beleza. Eu tô rindo, galera, porque ele é super agressivo, tá? É por isso que eu tô rindo aqui, mas eu acho que ele já começou a sentir a pressão aqui do... Do império rondando ao redor dele, né? Galera, é o seguinte, nós temos bastante grana. Vamos começar a acelerar os negócios aqui, tá? Acelera aí, por favor. E aqui é a mesma coisa, acelera aí que é nóis. Então tá tudo acelerado, tá? Vamos acelerar esses negócios aqui. Isso aqui também tá acelerado, mas ainda vai demorar um pouquinho, 52%, né? A gente não tem tanta pesquisa na linha de weapons, né? É bom lembrar isso. Ah, o que eu tô fazendo aqui agora? Enhancement, crew, whatever. Então, mais 240k aí, é nóis. Só vai. Beleza, galera. Então as coisas estão acontecendo, né? Que isso? O show que eu não... Ah, tá faltando coisa aqui. Não, a galera vai entregar em algum momento. Investiga aí. Não achou nada. Tá bom. Tinha uma coisa que eu queria... Você tá me oferecendo aquilo ali por 2k. Daí, é nóis. Tchau, obrigado. Tinha alguma coisa que eu queria... What? O que que tá rolando? Não tô entendendo. Por que que essas linhas estavam vermelhas? Não entendi, galera. Tudo bem. Ah, tinha alguma coisa que eu precisava com... Ah, ok, ok, ok. Lembrei, lembrei. Tem algumas naves aqui, galera, de exploração que não tão fazendo nada. Então, esse cara aqui, por exemplo, não tá fazendo nada. Por favor, explore... Explore o próximo sistema. Tá. O que mais? Se você também tá sem fazer nada, por favor... Ah, vá explorar todos os sistemas nesse setor, talvez. Alguma coisa assim. Ok. Explora aí que é nóis. Tem mais alguém parado? Não me parece, ok. Nave de construção? Construindo coisas. Nave de construção? Construindo. O que que tá rolando? Quem é você? O menos 2% de Colonial Rapidness é sacanagem. Galera, falando nisso, tá? Aqui em uma card, eu descobri que a felicidade tava lá no alto. Então, eu aumentei a taxa pra 68%. A gente já taxa mais do que o Brasil, tá? É nóis. Inclusive, nosso cash flow. Olha isso aqui, insano. Olha a galera mandando grana. Falando... Pensando bem, gente. É melhor sermos amigos desse cara aí. Damage Control melhorada em 460k. Não dá pra... A gente não tem essa grana. Galera, meu Deus. É insano a quantidadinha. Pera aí, não. Tem alguma coisa errada, né? A gente pode pegar esse monte de dinheiro mesmo? Uau! O Colonial Avenue é de 1 bilhão 457 e sobra 330k por ano na mão do setor privado, né? Então, agora, de fato, nós estamos trazendo mais dinheiro pro nosso bolso. Bem interessante. E falando em interessante, deixa eu vir aqui na Vantel Folândia. Lá tem 835 mil... Milhões, né? Na verdade. Só que... Eu quero selecionar o negócio. Tá zoando, pô. Seleciona aí. Só que lá cabe 23.2... Pera aí. Tô zoado. Não tá lotado. Definitivamente não tá. Porque quando tá lotado... Fica aqui, ó. Max. Tá vendo, galera? Mas eu tô enxergando coisas... Ah, não. Tá aqui. O máximo é 26.2, é o tamanho. Ele tá com 840... What? Pera. Não. Tem uma coisa... Eu não estou entendendo correto. Não. Na verdade, não dá pra gente ver o máximo, né? Na verdade, não dá pra gente ver o máximo. É. Simplesmente não dá pra gente ver o máximo. Tem uma... Tem um... Os piratas estão aqui, ó. Essa galera aqui, ó. Não. Isso aqui são tropas minhas? Securian, Assassin, Xandar. Eu não gosto do que tá rolando aqui, hein? Pera. Isso aqui é importante dar uma olhada. Pera aí, pera aí, pera aí. Vem aqui em tropas. Tá bom. Eu tenho tropas aqui, ok? Quiadians, porque ali só dá pra ter Quiadians. Aqui também tenho. Aqui eu também tenho. Ok. Aqui em Philipsity eu tenho. Em Lucas. Em Lucas eu não tenho, tá vendo? Então vamos recrutar aqui. E vamos fazer esse cara de Garrison. Beleza. O Breno, mesma coisa. Recruta aí e faz esse cara de Garrison. A gente vai precisar desses caras, tá galera? Recruta aí e faz esse cara de Garrison. Além disso, eu já vou recrutar uma galera aqui, tá? Aqui eu posso ter Quiadian Armored Brigade Armor. Tá vendo? Não só tropa exatamente, mas eu posso construir algumas brigadas aqui. Essas brigadas. Por que nos outros eu não posso? Isso é uma boa pergunta. Não sei exatamente por que eu não posso, galera. Eu quero... Vou construir dois desse aqui. Construir aí. Recruta. E recruta. Bem legal. Faz de Garrison. Uau. Faz de Garrison. Aqui a galera vai ficar insana, né? Totalmente feliz. O que é isso? O embaixador. Ah, o embaixador dos caras tá aqui. Ah, que da hora. Dá pra ver quem tá aqui. Ah, e eu quero recrutar alguns exércitos aqui agora, tá? Os exércitos aqui nós vamos utilizar depois. Então recruta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu não sei o quanto que isso gasta, pra ser muito sincero. Eu sei que gasta. Eu sei que gasta grana. Por exemplo, esse cara aqui. Um, Redness, Attack, etc. Ah, enfim. Não tá ali. Eu sei que gasta uma grana aí, galera, pra se fazer isso. E a gente fez. Ah, deixa eu ver qual que a gente não fez o boost. Foi em você, não? Foi em Energy. Foi em Energy. Ok. Quatrocentos e sessenta. A gente tem a grana. Então faz o boost aí, por favor. Legal. Então as coisas que estão acontecendo, estão acontecendo rápido, né, galera? A gente tá fazendo muita grana agora. Muita grana. A gente tem um bônus em... Oh, eu tô negativo. What the fuck? Não, eu não quero ficar negativo. Ah, achamos um negócio aqui. Investiga aí. Não encontrou nada de interessante. Tá bom. Pera aí, galera. A gente tá negativo. Pô, tá zoando. Esse bônus em câmbio aqui é principalmente porque nós fizemos o upgrade das nossas naves, né? E falando nisso, salvo engano, eu acho que aqui potencial, resorts. Não. Eu quero ver exatamente o meu resort. Construction yard, mining station. Salvo engano. Pera. Onde vocês estão? Cadê esses caras? Lá em cima. Ok. Achei vocês, né, meus queridos? Achei vocês. Pera aí, que a gente já vai conversar. Qual que é o firepower disso aqui? 414. Legal. Hora de testar nossas naves, né? Você. Você. E você. Move. Move. Pra cá. Deixa eu ver se eles estão corretos. Se você tá com. System targets. Não. When attacked. Nearby. Nearby. Whatever. Move pra cá. Você não precisa, não. Você. Tá com nearby. Nearby targets. Move. Pra cá. Você. Nearby targets. Move. Pra cá. Beleza. Essas naves aqui. Eu gostaria que elas voltassem pra cá pra proteger nossos entabian fluids. Bem importante. Vem pra cá, então. Fazendo tabia. Move pra cá. E fica de boa. Tá. E fica de boa. O que isso aqui gasta combustível, né? Realmente não entendo. Mas tudo bem. Então, beleza, galera. Nosso primeiro combate, né? Nosso primeiro combate. Aqui. Vai acontecer. Eu falei que eu ia achar aqueles caras e ia destruir eles. Não falei? Então, a gente tá indo. A gente tá indo. Essa frota aqui tá indo. Deixa eles irem lá e destruir tudo. Talvez eu devesse reabastecer antes. Talvez. Talvez eu devesse. Tá bom. Minhas naves estão terminando ali as missões. Legal. Essa aqui terminou. Essa missão aqui. Legal. Eu tinha achado alguns outros lugares aqui interessantes. Acho que era aqui em Anzat. Aqui tinha alguma coisa pra se pegar. Vamos ver. Era em você ou não? Eu tenho quase absoluta... Ah, isso aqui é interessante. Hélio e Argônio em abundância. Eu tenho quase certeza, galera, que eu tinha achado um lugar interessante aqui pra se pegar coisas. Coisinhas. Não consigo clicar, né? Não consegue. Ou talvez não. Será que era isso? Bode, qual que eu queria? Um segundo, galera. Ok, galera. Uma das coisas que eu tenho que pegar é isso aqui, ó. Tá? Então, a gente vai vir... Pera. Isso aqui tem alguma coisa de luxo? Na verdade, tem. Isso aqui eu acho que é luxo, certo? Sim. Luxo. Perfeito. Ok. Então, aqui eu quero construir uma Or Station Luxury. Or Luxury Station. Isso aqui. Pronto. Ok. Vou vir pra cá. Perfeito. Ok. Então, a galera tá indo lá fazer. Nós... Lembrando, né, galera. A gente tá indo atacar nossos amiguinhos piratas lá em cima. Vamos atravessar ali. E vamos lá conversar com os caras, né? Vamos falar... E aí, galera? How you doing? How you doing? Aqui tá a base deles, tá vendo? Ó. Igles Stronghold. Tá? Eu não sei o quão forte ela é. Mas nós estamos aqui pra descobrir, certo? Nossas novas armas estão quase prontas. Vai ser maravilhoso. Então, a gente já vai voltar dando retrofit nessas coisas. Nessas naves, né? Vai ser bem interessante. Isso aqui vocês estão... É. Vocês estão junto com o planeta aqui, né? Isso aqui é simplesmente pra proteger esse lugar aqui mesmo. Isso aqui tá ok. Isso aqui tá nearby units. Deixa eu ter certeza de novo. Nearby. 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 Perfeito. Ok. Lembrando que essas naves aqui, galera, são nossos cruzadores. Não. São destroyers, tá? São destroyers. O que foi isso? Nossos engenheiros completaram enhancement damage control. Legal. Muito interessante. O que você tá fazendo agora? Você tá fazendo robot defense. Então, eu consigo pagar isso aqui? Não, né? Aparentemente não. É 380 mil só. Vamos segurar uma grana aí. A gente faz o que a gente tem que fazer. O que tá rolando aqui? Você saiu correndo e gritando. Aparentemente esse lugar aqui não é o melhor lugar do universo pra se explorar. Ok? Cara, eu estou impressionado que nós só achamos laurels fruit, né? Nós não achamos o restante. Deixa eu até olhar aqui. Não vou conseguir clicar no mesmo lugar quantas vezes, hein? Nós achamos Corabin Spice. Vamos olhar aqui, galera. Corabin Spice. Em qualquer lugar. Até nos esteroides. Aparentemente não, galera. Aparentemente não. Nós achamos Écaros. Meat. Ainda não também. Yarras. Whatever. Alguma coisa errada. Porque isso aqui nós já achamos. Hum. Nesses dois lugares. Aqui tá longe. Interessante. Então pera. Corabin? Não. Écansmith? Também não. Certo? Não. E laurels fruit? Vamos ver? Louros fruit? Aparentemente não também. Tá bom. Não achou? Não achou, né? É a vida. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Essas naves ainda estão subindo, né? Essas naves aqui. Demora um pouquinho, querendo ou não, né? A distância é grande que a gente tem que percorrer. Mas vai dar certo. Tem algumas naves de coisas aqui que terminaram. Eu tava dando uma olhada aqui. Olha só. Não colonies. Eu quero aqui. E eu quero critical. Pronto. Ok. É isso? É aqui. You're in par. Eu tava dando uma olhada aqui. Tem algumas coisas do lado aqui que nós deveríamos estar minerando. Por exemplo, ó. Esse lugar aqui é interessante, né? Esse lugar aqui é interessante. E esse lugar aqui é ainda mais interessante. Então vamos pra cá primeiro. Pera, eu já tenho uma mine station aqui. What the fuck? Você já tem mine station? Por que você tá zoando, pô? Ok, galera. Um dos lugares que a gente tem bastante recursos é isso aqui. A Coulomb, Ossalia e Necrozone. Eu acho que tudo é recurso estratégico isso aqui. De fato, eu acho que é, tá? Então, nesse lugar aqui, por favor, build. Eu quero uma ore station comum. Perfeito. Vamos abrir aqui de novo, galera. Tá? Porque eu tô olhando exatamente por aqui. Hum. Eu quero colonias em potencial. Quero target by galaxy priority. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Em algum lugar que tenha bastante recursos também. Isso aqui tá ordenado por distância. É importante dizer isso. Rapidinho. Ok, galera. Achei um sistema aqui que tá cheio de coisas pra gente pegar. Aqui tem muitos dos gases, tá vendo? Aqui tem um pouquinho de Jacanta Ivory, que também é um recurso bem interessante pra gente. Eu não consigo clicar. E principalmente aqui nós temos Caslon e temos hidrogênio, tá? Então eu vou construir uma base de reabastecimento aqui primeiro. Build Planet. Eu quero uma gas station apenas. Espera aí. Gas station. Perfeito. Vou faça isso. Tem algum outro aqui livre? Não. Então eu já vou numerar isso aqui. Salve o Lugano. Isso aqui eu não me lembro o que que era. Então eu vou numerar isso aqui que contou três. Quem é você? Ah, você é o cara da pontinha aqui. Ok. Uma estação de reabastecimento ali, né? Estação de reabastecimento. Perdão. Os planetas aqui não são maravilhosos, mas tá ok. Essa construção aqui foi pausada porque tá faltando recurso, né? A galera tá trazendo, então tá de boa. Chumzinho é uma das nossas colônias. O space portal ainda não está pronto. Cara, a gente tá quase, quase pronto ali, ó. Quase. Tá. Essa colony, essa construction ship aqui terminou o que ela tinha que fazer. Ok. Eu tenho aqui e aqui pra eu pegar. Vamos pegar aqui embaixo primeiro. Um pouco mais protegido. Mute planet, gas station. Pronto, ok. Por favor, faz isso aí. Legal. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Quase lá. Isso aqui tá com boost, não tá? Vamos comprar aqui, pagar o boost. Perfeito aqui. Também não está. Robot defense. Isso aqui custa caro. Uau. Tá bom, pagamos. Juntar uma grana aqui, galera, que nós vamos recrutar coisas daqui a pouco. Mais uma construction que terminou. Então, pera aí. Agora eu quero construir uma gas station aqui, hein? Por favor, gas station. Isso aqui não é um lugar, assim, maravilhoso, tá? Mas eu vou pegar. Aqui tem um pouquinho de argônio, que... Mas o principal aqui é o hidrogênio, tá? Então vamos pegar esse hidrogênio. Deixa eu ver onde que nossas naves ali já estão. No meio do caminho ainda, né? Demora um pouquinho. Ah, minha vida. Talvez a gente faça um redesign dessas coisas. Antes dessas naves atacarem, ó. Completaram a coordenar o... Componente docking bay. Legal. Então agora o que você tá pesquisando? Isso aqui? Free targeting. Free targeting. É isso aqui, meu. Então, ok. Não, eu não quero pagar. Eu quero juntar uma grana. Acabei de falar que eu quero juntar a grana. Ai, deixa eu... Vamos olhar aqui, galera. Como é que tá a felicidade desses caras? 16, não tá terrível. 28, legal, legal. Só de ter recrutado alguma coisa aqui já faz uma diferença enorme, né? Esse cara aqui está com... Cadê? 53? Bom, bom. Aqui já tem um bilhão, hein? Vantelf já tem um bilhão de pessoas ali. Maravilhoso, galera. A gente tá crescendo. A gente tá crescendo e crescendo muito bem. A gente tá recrutando esses caras ainda, aparentemente. Hum. Por que que demora tanto? Será que é normal? Ah, eu tenho três tropas aqui, tá vendo, galera? Ó. Três tropas. Legal. Poderia transferir eles, não? Não consigo. Sinceramente, não sei pra que serve esse transfer. Eu não tenho exatamente a ideia. Mas ok, deixei. Deixei. Nós temos uma defesa gigantesca agora, né? Vou até olhar ali depois. Quanto de grana a gente tá fazendo? 688, sobrando 300k pro setor privado. Isso tá de boa. Não vou aumentar mais as taxas, então o negócio começa a ficar muito ruim. E falando em aumentar taxas, deixa eu olhar isso aqui. 885, não. Tá de boa ainda. Ah, e salvo engano aqui nas weapons, eu estou pesquisando coisas baratas agora, certo? Cadê o mais caro agora? Agora eu estou pesquisando o que? Ah, Improved Defense Tactics. Pesquisei, 50k só. Vamos pagar. Pagamos. E onde estão nossas navezinhas? Estão chegando, hein? Estão chegando. Vamos eliminar esses malditos piratas, tá? Vamos eliminar esses malditos piratas, galera. A gente tá quase lá já. Eu quero fazer algumas naves, só pra vocês entenderem, galera. Eu quero fazer algumas naves de... O que foi? Completou o Research, Defense Tactics, beleza. O que você tá pesquisando agora, depois do Defense Tactics? Improved Logistics. Mais 50k aqui, ok? Vamos colocar dinheiro lá. Colocamos grana. Deixa o negócio surgir. Tá rendendo. Cara, onde estão nossos resorts? Special Locations. Vamos aqui, que é mais fácil. Eu quero resort. Resort Base. O que eu deveria ter clicado ali? Resort Base. Select. O que que tá rolando aqui? Você tá lotado? Deixa eu ver o design desse lugar de novo, que eu já não me lembro como que é. Tem dois Standard Compartment, cada... A capacidade disso aqui é de 1.600, certo? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu colocar um... Não encargo bem. Compartment. Aqui eu tenho um Massive Passenger. Tá, então isso aqui eu acho que é o total. 1 bilhão... Não, 1 milhão e 600 mil, certo? É, exatamente. 1 milhão e 600 mil. Nosso resort tá com quantas pessoas lá dentro dele? 1 milhão e 200 mil. Tá bom. Ainda não lutamos. Ok. Uma coisa aconteceu ali que eu deveria ter clicado. Ah, o que que rolou? A galera tá... O sol declarou guerra nesses caras. Ok. Vai lá. Boa sorte. Eu tô de boa. Tô tranquilo aqui. Tô mantendo a paz. Tô derrotando os piratas. Tô promovendo a legalidade da coisa aqui. Tô sendo feliz com todo mundo. Vamos que vamos, né? Fiquem tranquilos. Tá tudo de boa. Não se preocupem comigo. Eu só sou uma frota passando aqui. Já, já a gente vai em Run the Galaxy. Mas... Por enquanto, tamo de boa. Tem alguma nave aqui que terminou? Ainda não. Provavelmente tem algumas naves de exploração que terminaram. Eu deveria automatizar essas naves de exploração. A gente vai automatizar elas. Você, por favor... Cadê? Automate. Automate. Pronto. Você, por favor... Automate. Você, por favor... Automate. E você, por favor... Automate. Os caras aqui tem que ir reabastecendo. O negócio tá feio lá. Pronto. Ok. Todo mundo automatizado. Enquanto isso... Vamos ver o massacre da Serra Elétrica aqui, galera. Cara, eu quero muito ver isso aqui. Eu quero muito ver isso aqui. Eu quero muito ver isso aqui. A gente chegou até cedo. O cara não tá tão longe, não. O cara não tá tão longe, não. Será que dá pra mudar o curso um pouquinho? Vamos vim. Vamos vim pra cá. Vim pra cá. Pra cá. Vim pra cá. Vim pra cá. Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Como é que abaixa aqui a velocidade? Eu quero ver isso aqui Os caras tem bastante escudo Uou Olha uns trenzinhos aqui, uns bombers E aí? Isso aqui é deles Essa nave tem 200 de escudo, 6 de velocidade Cara Tá É, vocês Por favor, ataquem aqui Third fleet, por favor Foca Aqui Fifth fleet Por favor Foca Aqui Second Tá aqui, você tá aqui Você tá aqui, beleza Então Agora eu concentrei a táxi Se a gente perder naves aqui, tudo bem galera Tá Essa nave aqui não está de boa Revolutionary Whatever Corre 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 gritando Out 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 Corre gritando Corre gritando Tá De fato a gente não tem energia o suficiente pra sustentar né galera Nosso ataque Interessante Bom saber Bom saber Bom saber Legal demais saber Tá Ok Temos naves ali sendo destruídas, tudo bem Essa nave aqui ela não tá bem Ela não tá bem Tá Por favor Por favor Anda Pra cá O shield dela tá bem destruído Ela já foi bem avariada também Corre gritando Meu querido Essa nave aqui é a nave deles Então Tá sendo destruída Perfeito Ok Legal Tentando correr aqui Essa nave aqui também não está bem Então por favor Move pra cá E salvo engano Esta Esse Destroyer Também não tá bem Move pra cá Legal Ahm O que? Descobrimos uma colônia independente De população Whatever Legal Ok Thank you Só que agora a gente já tá Destruindo De fato né A base deles Agora de fato A gente já tá destruindo a base deles Eu perdi uma Nave Por enquanto não Essa nave aqui Tá tankando muito Tá Vou ver o imóvel pra cá Cara Essa recarga de shield Que a gente tem É insana É insana Literalmente insana Oh Yes Yes O que que rolou Deveria ter aparecido Alguma coisa Tá Nós eliminamos Os caras ou não Eles ainda existem Vamos conversar com eles Não Eles não querem conversar comigo Nosso cruzador Capturou Os foras da lei What É isso É isso Encontramos a população independente Ok Beleza Legal Onde vocês estão No lugar que eu tava atacando Certo Então Vocês estavam sofrendo Os comeros Aqui Legal Esses caras são bonzinhos Muito inteligente Raça ambiciosa Legal Será que eles gostam da gente Posso tentar colonizar Isso aqui Eventualmente Tem tropas aqui Com a Meno E Solar Trader Ok Ah Esses caras não deveriam ter sido eliminados Não consigo clicar Deixa eu ver Eles ainda tem naves Tem mil de militar power De alguma forma Aqui tá mostrando só essa região Ah As naves estão aqui Tá bom Então isso explica Minhas naves estão aqui E eles estão Neste lugar Tá bom Agora eu entendi Então Second Fleet Por favor Move pra cá Third Fleet Por favor Move pra cá Fifth Fleet Que eu perdi uma nave Não tinha visto Cara Fifth Fleet Tá bem destruída Third também Mas vem cá Move pra cá também Ok Vem fazer essa zoeira Isso aqui é o que? Ah São outros piratas Legal Vou vir pra cá E vamos Pegar o pau Nesses caras Tá Eles não vão ficar Dessa forma Come on guys Então vamos vir Um pra cá E vamos ver O que que tá rolando As caras querem reabastecer Descobrimos mais Alguns piratas Uou Isso aqui é uma Quantinha insana De grana Pera aí Isso é tão forte assim 20 reais de power Ah Ah 30 mil No thanks Sorry Mas no thanks Chegamos Ah Você pode Vir pra cá Você pode Vir pra cá Ah Você pode Vir pra cá Deixa eu diminuir Um pouquinho a velocidade Você Não tá Não tá Tão bem Assim Mas também Não tá sendo Atacado Então Ataca aqui Focar dano Aqui né Galera Profissional A gente vai Acabar sofrendo Você Você não Você não Tá Nada Bem Por favor Vem pra cá Ok Tá sendo Focado Nossa defesa É bem Insana Bem Insana Tá bom O cara Conseguiu fugir Legal Eu não perdi Nave nenhuma Ok Os cruzadores Estão sendo Atacados Tô ligado Uau Galera As naves Desses caras Eu não consigo Superá-las Não consigo Ver o design Mas aparentemente São naves Gigantescas Vou pegar Isso aqui Não É uma fragata Isso aqui é uma fragata What Mesmo assim A gente não tá Conseguindo fazer nada Sério isso Ataca ali Por favor Pronto Ataca aqui Por favor Vamos concentrar Os ataques Que talvez A gente tenha Mais chances Puxa Por favor Acabando Ok E agora Aqui Por favor Dificuldade Escudo Já era Tem mais naves Chegando ali Várias naves Chegando Ataca aqui Por favor Por enquanto A gente não tá Sofrendo com dano em área Então tá de boa Ok Ataca aqui Por favor Não Tô atacando o cara Errado Oh crap Tô atacando o cara Errado Ataca aqui Não Pera What Leader of Kiadia É Ataquem o Leader of Kiadia Aqui por favor Eu ataque o cara Errado Sorry Não era isso Eu sou amistoso Eu juro O cara fugiu Filho da mãe Tá Ah Realmente eu perdi Uma nave Aqui por favor Vão Fazer reparo E E E tudo No No próximo Coisa Vocês Vocês a mesma Coisa Reparo Vocês reparo E refuel Pronto Ok Tô com uma grana ali E agora eu posso fazer o redesign Galera Assim né Legal Legal Destruímos os caras Somos brothers Eles ainda tem umas mining stations aqui Que a gente tem que destruir Tá vendo Ah Quer saber Qual que tá melhor Você tá melhor Você faz reparo depois Venha Aqui Ataque isso aqui Vem pra cá Na verdade Move pra cá E boa Move pra cá E boa Vamos destruir essas coisas aqui primeiro Depois a gente faz O que a gente tem que fazer Galera Eu vou encerrar Eu espero que vocês tenham gostado Mais Que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Do Aka E até mais Tchau Tchau